Eu acho que a gente tem que parar, porque eu acho que ela não é um bolso que tem pra poder gravar com a gente. E eu não vou gravar vídeo nem com ela. Ah, eu tô com a criança. Vocês podem gravar? Eu não gravo. Vambora, vambora. Começar mais um vídeo pra vocês. E, mano, eu tô triste com o vídeo de hoje, cara. Eu tô com medo. Eu não sei o que vai rolar, porque o quê? Hoje vamos trollar a Lulu, pequenininha de 6 anos de idade. Nossa filhinha de 6 anos. Vamos trollar ela aqui no canal hoje. E como é que a gente vai trollar ela? Explica pra galera. Vamos fazer a abertura e vamos explicar? Vambora. Vambora, vai. 1, 2, 3. Fala, galera, do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribo. Eu sou o Vinícius Escribo. E sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Escribo. Começando mais um vídeo pra vocês, rapaziada. Hoje é dia de trollar a Lulu, a pequenininha aqui do canal. E não vai ser a gente que vai trollar. As gêmeas vão trollar. A Mari e a Sofia vão trollar a Lulu. A gente vai falar com elas ainda sobre isso e vai trollar a Lulu. Mas é o seguinte, mano, hoje elas vão tratar mal a Lulu, mano. Coitado, cara. Pequenininha. Não tá entendendo nada. Elas vão chegar lá, vão tratar mal ela, falar alguma coisa que ela é chata. E vão... Que não gostaram dela. Que não gostaram dela. Que não gostaram dela. E vão começar a tratar ela mal no vídeo pra gente ver a reação dela, cara. Eu acho. Tô com muito medo do que pode acontecer nesse vídeo. Eu acho que ela vai ficar bem triste. Mas eu acho que ela vai meio que, tipo, ficar na dela. Não vai falar muita coisa, entendeu? Eu acho que ela vai ficar triste, vai ficar magoada. Mas torcer, mano, pra, tipo, no final, quando a gente fala que é trollagem, ela ficar de boa, sabe? É verdade. Ah, então beleza, não sei o quê. Então, ó, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal. Lembrando vocês que é vídeo novo todo dia. Todo dia, às 4 horas da tarde. Então corre pra assistir todos os vídeos. E vamos chamar as gêmeas agora, que a gente precisa contar pra elas o que vai acontecer nessa trollagem. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que ela vai ficar triste. Eu acho que ela vai ficar triste, não vai falar muita coisa. Eu tô com medo só de ela chorar, mano. Será que ela vai chorar? Ah, tomara que não, cara. Pô, se ela chorar, eu vou ficar muito mal, cara. Porque, pô, é uma trollagem, é uma brincadeira. É a primeira vez que ela é trollada aqui no canal. E a gente vai, já vai trollar, tratando mal ela. E eu não sei como vai ser a reação dela, cara. Se ela chorar, eu vou ficar muito triste, mas vamos chamar as gêmeas. E vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo. Elas estão lá dentro, eu acho. Elas estão lá dentro, vamos lá. Gêmeas, gêmeas, se liga. Olha só. Hoje é dia de trollagem. E a gente precisa da ajuda de vocês, cara. Porque, mano, essa trollagem pode dar muito certo. E eu tô com pena. Mas é necessário. Hoje a gente vai trollar a Luan e vocês vão trollar a Lulu. Vocês vão trollar... Vocês que tiveram a ideia. Vocês vão trollar a Lulu, tratando mal ela, rapaziada. Porque, tipo assim, esse vídeo já é um clássico aqui do canal. Todo mundo que chega novo, as gêmeas tratam mal. Ou eles tratam mal, gente. Ou a gente trata mal e tal. E hoje, as gêmeas vão tratar mal a Lulu. Ela tem seis anos. Ela tem seis anos. Ela é pequenininha. Será que eu vou deixar ela ou será que ela vai cagar? Então, acho que ela vai ficar mal, cara. Tipo assim, depende de vocês. Eu acho que ela não vai expressar a reação da frente de vocês. Eu acho que ela vai ficar mais quieta. Não vai, tipo, falar muito. Mas o que eu acho, tipo assim, vocês têm que meter o louco. Tipo, falar, nossa, ela é chata e tal. Pequenininha, pequenininha, não sei o quê. Não entendi nada do que a gente fala. E comece, mete o louco nela. Porque eu tenho certeza que vai dar bom, mano. Vai ficar engraçado, pelo menos, a trollagem. Não pra ela, mas pra gente. Pra vocês que estão assistindo, cara. Mas eu acho que vai ficar muito legal. Baseado. Não tá aqui, Hater. É só trollar, galera. Brincadeira. Vão, tipo assim, só torcer pra ela não chorar, pra ela não ficar mal. Pernal, eu vou dar doce pra ela, pra eu ficar feliz. Era, pra ela a gente vai dar doce pra ela, pra ela ficar tranquila. Pra ela não ficar triste com a gente. Onde pode fazer do lado? Onde é que ela vai chorar? Aqui, não? Cara, o que você vai fazer lá em cima? Pode. É. Eu acho que lá em cima, né? A gente pode posicionar a câmera lá e, tipo, chamar ela. Falar que a gente vai fazer alguma coisa. E vocês começam a meter o louco nela. Tipo. É. Vocês já sabem o que tem que fazer. Entendeu? Mete o louco nela, fala, ah, que não sei o que, não sei o que lá. Chata. E pá, chata. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Quando é que vocês vão chegar já? Ah, acho que pode falar pra gente avisar alguma coisa. E a gente fala, tipo, com ela também. Pode ser. Pode ser. Eu queria fazer com ela. Boa. Fechou. Então, vambora. Vamos chamar ela e vamos começar essa trollagem. Meu Deus, cara. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Galera, é o seguinte. Já posicionamos a câmera aqui. Tudo certo. Vinícius, eu vou lá. É o teu momento. Você tem que ir lá, chamar ela. E você vem, tipo, andando aqui com ela. E a gente já vai estar aqui. Tá. Aí a gente vai voltar. Ah, por que você veio? Não sei o que. E já começa. Fechou. Fechou. Já, já. Vamos começar essa trollagem aqui, mano. Vai dar certo. Eu vou pegar muito cuidado. Vou falar. Ai, você é muito pirralhinha. Isso. Já pega a pesada. Vem, Mário. Vem, você tá me deslizando. Isso aqui é muito fofo. É, é muito fofinho, gente. Aí, gente. Oi. E aí, meu mundo? Bate aí. Vamos começar a gravar? Sim. Tá preparada? Sim. Ó, tem bastante vídeo pra gente gravar. Chega mais pra casa daqui com a gente. Tem bastante vídeo pra gente gravar. E a gente vai começar a se divertir bastante hoje. Isso aí. Você tá gravando a música? Oxi. Oxi. O que que foi? O que? Só pra poder escutar melhor, gente. Você tá muito longe, né? Tá. Aí a gente tem que conversar, tipo assim, se divertir hoje. Tem vídeo de piscina. Tem muita coisa maneira. Vai acabar a música com ela? Vamos. Gente, vai ficar muito baixinha. Ela vai ser folgada aqui na piscina. Vai não, cara. Ela sabe nadar. Ela não sabe nadar, Lulu. Gente, mas ela é muito pirralha. A Lulu, ela nada já. Ela sabe nadar. Nossa, mas ela nada bem, não. Nem se você se pôr. Você nadava a Lulu? Não, nada mal. Ela falou que nada bem. Por que ela já falou mal de você? Porque ele é chato. Ela disse que sou chato. Ele não vai dar a ordem de piscina com a roupa. Não vou dar a roupa. Por que? Só porque é. A ticha, ela é, primeiramente, ela é uma pequenininha. E ralinha ainda. Ainda come terra. Você come terra? Ela não come terra, cara. Para de falar isso dela. Para com isso, cara. Ela é muito chata. Não sei. Acha que ela não vai. Não, não é chata. Você é chata, Lulu. Não. Não é chata. Não fala assim dela, cara. Só ela fica bolada. Cara, ela é muito chata, muito grossa. Oxe. Nada a ver, cara. Por que vocês acham isso dela? Eu gostei dela. Você gostou delas? Eu gostei dela. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Eu gostei dela. Ela vai deixar ela assim com você? Eu acho melhor que ela é só entrar hoje em mim. Tá bom. Ô, Lulu. Vai deixar ela assim com você? Não é por favor, não. Eu acho que você é uma muito pequena, assim. Você ainda nem sabe. Ô, Ana, eu tô achando isso muito fácil. Vocês falam disso dela. É, cara. Coitada. Ela chega já. Vara com isso, ela pequenininha. A gente vai ficar defendendo. É, mas daqui a pouco ela fica triste aí por causa de vocês. Aí, pô, assim não dá pra gravar. Gente, não dá pra gravar pra ver com ela. Ela é muito pequena. É. Que a gente vai querer gravar aquele vídeo de brincando na casinha com o Abate. Oxe. Meu Deus. Qual o problema, cara, de gravar? Tá, então eu vou ser bem mais breve porque eu não tô a fim de ficar muito tão feliz. É, eu também acho. Sabe? Eu acho que a gente tem que parar porque eu acho que ela não é muito boa o seu tempo pra poder gravar com a gente. Que isso, cara? Que isso? Tchau, gente. E eu não vou gravar vídeo nenhum com ela. É, eu tô também. Vocês podem gravar? Eu não gravo. Isso aí. Mas, não. Precisa ir embora. Tá, então... Ô, Lulu, o que você vai fazer, cara? Fala alguma coisa. O que você acha delas? Elas estão distatando mal assim. Eu acho que ela vai fazer alguma coisa, Gabriel. Elas estão rindo de você, cara. Pode ir. Cara, desculpa, Lu. Eu não tenho nem um pouco de noção, velho. Meu Deus, como um rinho chato. Ó, coitadinha, cara. Calma, para, mano. Tá tudo já, chega. Pô, vocês já são grandes, ela é pequenininha. Vocês não podem estar lá. Vocês são pequenas também, pô. Gente, desculpa. 12 anos. Gente, olha que eu vou rolar na pirralha. Ah, chega, mano. É, caramba. Porra, gente. Vai dar medo, mano. Eu não vou. Fica assim. Você agotou. Peraí, eu me recuso. Pra quê? Pra gravar com a gente, cara. Cara, eu ia por aqui. Eu ia gravar com essa menina. Por quê, cara? Ela é pequenininha. Então, vamos fazer uma coisa? Será que eu quero fazer uma coisa? Não, Lu. Vem pra cá, Lu. Não, não vai. Coitada dela. Você tá no chão. Cara, coitada. Não fica assim, Lu, né, tá? Não, você tá no chão. Caraca, não fica assim. Fica aqui. Tipo, cara, você tá lá, tá no mal. Ela por quê, cara? Porque ela é chata, cara. Eu tô com dinheiro, velho. Eu tô com dinheiro. Que real. Ai, que saco. Não, calma. Não, do nada é isso. Do nada, do nada. Peraí, o cara tá no correio? Olha o fruto, galera. Sim. Rala. Todos os frutos. Não, peraí. Calma aí, calma aí, Lu. Você vai me ensinar lá. Pô, eu vou chamar ela pra você. Não, eu vou chamar lá do criancinha pequenininha. Espirralha, velho. Nossa, me poupe, velho. Me poupe. Cara, não para de fazer isso com ela, mano. Você se acha tão grande, vai deixar ela triste? Não consegue olhar nenhuma bola. Eu consegui gravar, velho. Ai, gente, sinceramente. Não fica triste, cara. Será que você consegue segurar o celular na mão? Será que você consegue segurar o celular na mão? Vem, qualquer igual, mas não. Vem, bora, pô. A gente pode pedir pra ela se... Pô, desce lá, vai. Pensa que eu vou conversar com ela. Depois, depois de conversar. É, cara, a gente tá metendo o louco nela. Chapa, ainda tá mandando a gente ir embora. A gente chegou depois, a gente já foi a primeira. A gente vai embora você. Não, cara, ela é nova. Ai, que insuportável. Que foi encantada de gravar. Cara, ela vai ficar triste. Tô nem aí. Tá triste, Lu? Tá triste? Ó, tá vendo? Você tá me chamando de viz? Por favor, Nilce. Porra, cara. Ela chegou, por favor. Tá fazendo a droga, velho. Vai embora. Desce. Vai na escada ali. Desce. Tem uma porta. Vai embora. E aí, vai embora. Desculpa. Você quer ir embora? Você não vai vir junto aqui. A Lulu não quer ir embora. Deixa a Lulu aqui, cara. Ninguém tá me chamando de viz? Ele não gosta de você comer. Você é muito chata. Não vem aqui a você aqui. Você é legal. Não bati de mão de você. Tá, liga pra ela que eu tô falando. Tá bom? E nem porque tem uma câmera filmando ali. Então tá, eu vou embora. É uma câmera filmada ali, Lulu. É brincadeira, né? O Lulu é brincadeira. Pô, tá cheio de perna. O que eles fizeram fazer, gente? Essa pequenininha, cara. Gente, eu tenho que tratar mal. Cara, vocês meteram o louco nela, cara. Ela ficou mó triste. Eu tô com muita dor dela. Ela ficou... Você me desculpa, Lulu. Foi eles que criaram a trollagem. Eles só botaram a gente pra fazer. Não, mentira. Eu acho que tiveram a ideia. Elas são mais. Elas são mais. Gente, coitada, velho. Eu fiquei com muita dor. Eu tava quase tipo, gente, chega, é trollagem. Chega, eu não quero mais. Lulu, você ficou triste? O que você achou quando elas começaram a falar mal de você? O que você pensou assim? Brava. Você ficou brava? O que você achou? Você foi com vontade de chorar? Não. Não. Ela ficou mais brava do que triste. Caraca, ela ficou brava. Ela ficou brava hoje. Imagina, ela mexe com ele com essa. Gente, foi isso. Gente, lembrando que tudo que falou é brincadeira, entendeu? Era tudo pra trollagem. Ela é uma fofa. Ela é muito fofinha. E é isso. E a culpa é deles, então a gente vai fazer uma revanche contra eles. Vamos, vamos. Vamos nada, vamos nada. Não vão, não vão. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí embaixo. O que tem que fazer, Lulu? Fala pra galera o que tem que fazer. Deixa o like e se inscreve no canal pra não vender nenhum vídeo. Isso. Isso. Então, gente, beijo pra vocês. Beijo. Essa trollagem deu certo. A Lulu ficou triste, mas... Lulu, você tem que entender que aqui no canal tem muita trollagem. É, e ó, todo mundo que entra no canal já entra sendo trollado. Então, é normal isso. A gente entrou sendo trollado. É verdade, é verdade. Já era pra tá... Ficar ligado. Então, ó, beijo. Tamo junto. E até o nosso vídeo inédito. Valeu. Tchau.